Imagine você ter no escritório lá da sua casa um kit pra escritório completinho como esse que você tá vendo por 3 parcelas de 83 reais. É legal o preço, né? Você pode ter na Artven, em qualquer uma das 16 lojas que tem produtos práticos pra residência e que inclusive já estão no mercado há 10 anos. Estão entrando pela primeira vez no Shop Tour e com certeza vão detonar de vender porque tem preço bom, tem facilidade de pagamento, né Daniel? Tem em 3 vezes. Tudo em 3 vezes pra você aproveitar. Vamos subir um pouquinho aqui, ó, pra você dar uma olhada nos ventiladores de teto que eles têm. Bastante opção, variedade realmente é o que não falta e tem um preço super campeão neste ventilador de teto aqui, olha, com um lustre e 3 pás. Esse aqui é um modelo tipo Ibiza, não é? 3 parcelas de 15 reais, inclusive com a chave de controle de velocidade especial da Artven. E tem vários modelos também com preços especiais. Os outros modelos também em 3 vezes, Daniel? Tudo em 3 vezes. Tudo em 3 vezes pra você aproveitar. E você já tá podendo conferir, inclusive, esses aparelhos aqui pra ginástica que não dá pra ficar sem. A gente tem que exercitar. Pra você que tem uma academia ou pra colocar dentro de casa, a gente realmente tem que ter, né? Fazer um exerciciozinho pra deixar a saúde e o físico sempre em cima. Vale a pena, a gente tem que ter. E aqui na Artven, com preço super campeão. Esteira, olha, tem uma esteira aqui que eles estão vendendo muito. É essa esteira elétrica, tá? É a Reno da Xuxa, né? Super legal, o pessoal tá procurando muito. Ela é elétrica, dobrável, marca tempo, velocidade, caloria, distância e pulsação. Tem inclinação e rodinha também. A quantos vocês estão fazendo? Tem 3 de R$ 233. Olha, 3 parcelas de R$ 233. Eu só vim comprar, levar pra casa, pronto. Promoção válida em todas as lojas da Artven, são 16 lojas. Até sexta-feira eles ficam com essa promoção. De segunda a sexta, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. E no sábado, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Tem Artven na Vila Mariana. Telefone lá, 5589-4434. Em Pinheiros, telefone, 816-2572. Tem também no Pacaembu, 862-4211. E no Ipiranga, 272-8955. Artven, vem, 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 você vai gostar.